Vamos cantar seu lição lá? Vamos, eu vou com vocês Isso é bom, hein? Fundo de quintal, vambora? Fundo de quintal Ele vai cantar, galera Essa quem sabe Não sei se cantarei, mas tentarei Vamos juntos Eu já não poderia viver Viver outra visão E ver Ter mais uma paixão Olha aí Morrer Outra beida sem receber Eu já não poderia viver Outra desilusão E ver Ter mais uma paixão Que separou há pouco tempo Morrer E tá curtindo a vida E nem quer mostrar que tá bem Mais um ponto final Pedir mais uma história Que invade minha chapa Depois de perder Meu amor Posso herói Levo a turma sem glória Os olhos enxergam O coração Bonito Trássico, né, nego? Coração É mão de amor Eu quero ser Viver uma paixão Já vamos ao fim Não vou mais depender Nos seus braços Já vai se Que não me fez Assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz Bora, Caio Vamos embora Vamos balanços Vamos balanços Assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz Voltamos na cabeça, então Olha o sonho Eu já não poderia viver Outra desilusão Viver Ter mais uma paixão Morrer Outra vez Nas sem receber Manda o papo, Gui Vai Mais um ponto final Fim de mais uma história Isso De que vale me achar pra depois Me perder Meu amor Posso herói Levo a fama Senhora O que os olhos Enxerga O coração Não vê Não vê Talvez perder Medo do amor Coração Que é mal É mão de amor Eu não quero Esse beijo Maldado Se amava o sangue Não vou mais Entender Nos seus braços E abraços De quem não me quis Assim como eu já fiz Você é maluco Porque isso não é ser feliz Isso aqui é ousadia É lá de Inajá Mas aqui eu sei igual O cara que fala na ronda de samba Tudo que eu quero é chegar e poder Te amar Te abraçar Mataram a vontade que tanto senti Sem teu carinho não dá pra ficar Porém parou nosso senhor do bovinho E trouxe uma fita pra te abençoar Quem tiver certeza que a gente é assim Longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar JJ vem que vem Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sabe mais uma, sabe mais uma Sem você não dá pra ficar Essa aqui você sabe o que tá Aê Bahia Bahia que não me sai do pensamento É difícil chegar no tom nessa Bahia que não me sai do pensamento Põe aqui a minha, pode vir Fui lá na Bahia de São Salvador Chegou a manhã Ó Antes tem recadinho Queria agradecer a rapaziada aí Que tá chegando Não sabe quem tá vendo Quase que ele tá vazado Rapaziada da frente Que tá vendo que ele vai Tomando a cerveja Que depois que ele vai Alô, borracharia do seu Zé Obrigado pela presença Tamo junto É nóis Tipo, agradecer todo mundo mesmo Literalmente Alô, Tia Maria Domingo é nóis, hein Feijoada de primeira Alô, seu Zé Coringão Será que dá? Tem pagodão de bairro mesmo Não é bom? Não é bom demais Vamos tentar lembrar isso aqui Vida de amante É assim mesmo Perto e distante Acertei Mas dói no pé Chega a sangrar Estar ao teu lado Sem te tocar Dio! Por nossos dias Meu bem, o que mais quero Você perto de mim Você perto de mim Amor Amor Deixa a vida Deixa a vida me levar Nessa mesma pegada Nessa mesma pegada Todo mundo aqui Conhece aquele amigo Cola num rolê Cola em casa Você chama pro churrato Faz um grupo Cada um traz um bagulho Quando leva Chega com o pescoço de galinha E fala A pincanha tá pronta Não é isso? Leva duas latinhas de Kaiser E fala Cadê a Heinz? Não sabe nem falar E quer beber Tem rasc nele Aí eu tenho essa pra você Se você tem um amigo Amiga assim Manda esse vídeo pra ele, tá? É assim Eu já passei por quase tudo nessa vida Já tive dor de barriga Por tomar qualquer cerveja Em churrasco Eu só levo carne top Mas sempre tem aquele amigo Loque Que não leva e quer comer Meu amigo Eu vou falar Chega no rapinho Meu amigo Eu vou falar Chega pro rateio Agora eu vou te avisar Essa eu quero ver Depois vê se não reclama Que ninguém te chama pro rolê Meu amigo Eu vou falar Chega pro rateio Meu amigo Eu vou falar Chega pro rateio Só mais uma vez Vou te avisar Essa eu quero ver Depois vê se não reclama Se ninguém te chama pro rolê Muito bom Se vocês quiserem me acompanhar Porque o amor é lindo, né? O amor é lindo No começo é flor roxa Depois de uns anos Nem se beijar na boca Um casal apaixonado Um casal apaixonado É de se invejar Hoje a minha alegria É na sogra almoçar No começo é carinho Até o vizinho imita a gente Hoje eu já não posso mais nadar Nem posso dormir sem escovar os dentes Diz que eu não presto pra nada Nem pra passar pano na casa E tudo é motivo Sai logo gritando Vai dormir na sala Diz que eu não presto pra nada Nem pra passar pano na casa E tudo é motivo Aí tem um refrão Que todo mundo já passou por isso Se não passou vai passar Eu já dormi na sala Eu já dormi na sala E tem os motivos Se eu chego o tardio em casa Eu já dormi na sala E se chego com bafoto de cachaça Eu já dormi na sala Se eu curto uma mulher no Instagram Eu já dormi na sala E se na foto ela tá de biquíni Eu já dormi na sala E se eu me junho na tampa do vaso Eu já dormi na sala E se eu ronco a noite inteira Eu já dormi na sala E se com ronco vem o peido Eu já dormi na sala E se eu quero cutucar ela a noite Eu já dormi na sala Mas se na hora o Bilal não sobe Eu já dormi na sala Quem não parar de rir é que foi ele Não, mas aí você foi foda Você pegou Mas aí do nada Olha lá, tem um moleque lá dentro A danizada lá Olha lá o halo lá Os caras danizados lá Fá mesmo? Simbora Só que tem que mandar um salve antes Aquele salve-se Ah, eu vou mandar um salve pra rapaziada aí Não, não é aquele Ô, vamos chegar E a galera já Vamos chegar Vamos chegar de saideira Já tá todo mundo lá Vamos chegar de saideira 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 Então, vai Vem comigo Assim Vamos lá Não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Lá é ele Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Não pense que meu coração é de papel Olha o brinque, não brinque O bebado chegou, o bebado chegou E o grito Hoje é dia da caça Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça A hora do verso, a hora do verso Amanhã do caçador Camarão que dorme, a onda leva Um dia de podcast me encontrou Mamãe, que eu mando os olhos pra comer chiclete Tô aqui no podcast Minha mamãe me ligou Coimado, coimado, batata, coimado no tempo Tem muito versador que faz isso, hein? Não, não, nada Eu vou mandar outra doa linda assim, vamos Não, não, não Não, já mudou Quebrou os meninos Sol, 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 sol Teu amor é demais Faz ficar tudo azul Este é muito bom Estrela na guarda, meu cruzeiro do sul Vem brilhar, por favor Eu não posso No começo parece que é vencedor, uma bandeira Eu não posso Vamos na segunda Todo mundo Na esquina Demorado Sai bem de um filho Ao menos um negu No depois de pensar Lançamento Eu posso fazer o que for Teu amor é de cara Alô, cumpade Amido Cruz De virar pavor eu não posso viver Pode ir do seu amor Eu não posso viver Eu não vou viver Eu não posso viver Pode ir do seu amor Deixa eu ver se... Me ajuda aí, me ajuda mais um aí, pai Eu preciso do seu amor Paixão alto que me ilumina Agora que me pegou Você mais como termina Mano, eu sou péssimo pra lembrar letras Entre na sua fonte Do peixe na sua rede Por do sol do seu horizonte Quando você me chamou pra roda Quando você chamou na roda Eu fiquei afim de te namorar Fiquei afim de te namorar Eu namoro feito uma cajola Quem já tá quer te namorar Quem já não quer sair Quem já me explicar O teu amor é passarinho Bate na palma da mão É passarinho Ai que raiva Que beijo meu coração Me levanta de ririr Mena palma da mão Tchá, 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 tchá Mena palma da mão Fora do risco Mena palma da mão Tchá, tchá, tchá Tchá, 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 tchá Mena palma da mão Mena palma da mão Mena palma da mão Paraná 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 Oi, dali, 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 dali Que você anda, oi Paraná 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 E eu já tô ficando com fome Aquele lanche vai arregaçar Paraná 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 Oba! Podcast do Vibes a Dia com o Dinho Machado Irmão, tamo junto, deixa a benção, muito obrigado Satisfação demais, rapaziada Estúdio Alam Gonçalves, LS, Carecaria, Caio Farias Tamo junto, irmão, obrigado, Deus abençoe Galera, sigam! Ótima semana, gente!